Fala galera, Ramon Tech na área e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês aqui um tutorial para vocês estarem limpando o histórico de navegador aqui do navegador Firefox para vocês limparem tudo que vocês acessaram. Pessoal, como que faz isso? Já antes aqui de trazer o tutorial para vocês, já peço aqui para você deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar os tutoriais aqui bem legais que eu sempre trago para vocês aqui de primeira mão, beleza? Como que você vai fazer isso? Pessoal, primeira coisa, você vai acessar esses três risquinhos aqui do canto do Firefox e vai vir aqui em histórico, vai clicar em cima e pronto. Vai colocar aqui, gerenciar histórico, vai colocar em cima ali, tá? E aqui vai ter todo o seu histórico aqui de navegação, beleza? E basicamente, aqui vai ter várias opções, tá? Você vai clicar em excluir, você pode excluir um por um, tá? Você pode excluir aqui página, excluir página e assim por diante, tá? Você não quer excluir um por um, tá? Eu sei que você não quer. Você pode ir clicando aqui em cima da linha e dando o delete e tal. Mas tem uma forma mais fácil de você excluir. Você vai apertar aqui, ó, Ctrl Shift Delete, ó. Ctrl Shift Delete, ó. Você vai basicamente, vai colocar todo o período. Então vai colocar tudo aqui, ó, todo o período. Vai colocar somente histórico de navegação. Vai desmarcar todas essas opções e vai marcar somente histórico de navegação. Aqui você vai dar um OK e ele vai começar a limpar o seu histórico, ó. Pronto. Ele limpou todo o histórico de navegação meu. E pronto. Não vai mais ter acesso a nada aqui, ó. Nada de sites que eu já acessei, não vai ter mais aqui. Basicamente é dessa forma que você vai limpar o seu histórico aqui no Firefox. Bem rápido. Ctrl Shift Delete. Marca somente essa opção aqui. Dá OK e pronto. Seu histórico tá limpo novamente, beleza? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.